Então vamos lá pessoal, dando sequência da aula passada, vamos para o terceiro nível, tá bom? A saída é a mesma, esquiva lateral na base da ginga, a gente vai fazer agora o avanço, a perna sai lá de trás, ela avança, cai aí na negativa lateral, a gente transforma, lembrando, a gente transforma ela para a negativa lateral do outro lado, mão no rosto, a perna que está flexionada avança, agora a gente vai fazer o AU completo, tá vendo? Fez o AU, chegou o AU ali, a gente segura, minha perna não chega a tocar no chão e já desce na queda de rins, tá? Então presta atenção, minha perna é direita, a esquerda toca no chão, a direita não chega a tocar, é encostar no chão. Faz o rolê e volta aí para a ginga, para a movimentação. Vamos lá para a última parte, nível 4, tá bom? A mesma coisa, saindo na esquiva lateral na base da ginga, perna de trás avança, cai aí na negativa lateral, mão no rosto, ok? Agora a flexionada, transforma ela na negativa para o outro lado, lembrando, a gente vai fazer o AU, né? Porém agora, no AU, a gente já desce, ó, já desce na queda de rins e já sai no rolê, ó, faz o rolê e volta para a movimentação para o jogo normalmente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma